Bolsa estável repercutindo dados de inflação e emprego nos Estados Unidos. Olá, eu sou a Nelly Kounag e esse é mais um fechamento aqui na Levante Investimentos. No mercado local, o Ibovespa encerrou em leve alta de 0,13%. O índice foi impulsionado pelas ações de Embraer, que dispararam após notícias que sua subsidiária de mobilidade aérea urbana poderia ser fundida com a companhia Zanitz. Além disso, no mercado externo houve a divulgação do CPI, a inflação americana, que veio acima do esperado. Apesar de acima do esperado, essa alta não se mostrou forte o suficiente para alarmar investidores que continuam confiantes numa política de juros baixos praticada pelo FED. Dessa forma, o S&P se rodia um mundo de lado com uma leve alta de 0,5%. Do lado das commodities, o petróleo Brent operou o dia com pouca volatilidade, encerrando a sessão com alta de 0,2%, cotado a cerca de US$ 72 o barril. Os contratos futuros de minério de ferro fecharam o dia em alta na China, com variação de 1,7%. A alta continua sendo motivada pelo desequilíbrio entre oferta e demanda no curto prazo. Além disso, o mercado continua repercutindo uma forte demanda, devido ao plano de infraestrutura do governo Joe Biden, assim como a retomada da atividade econômica. Assim como nos mercados, o dólar também reagiu de maneira similar, encerrando o dia andando de lado, cotado a R$ 5,07. Nas maiores altas do dia, a liderança ficou com o Embraer, com alta de 15,6%. Como já mencionado, a alta da Embraer se deu com a confirmação de que ela estaria negociando a fusão da sua subsidiária, IVE, com a companhia de aquisição de propósitos específicos, Anit. Destaque também para a LocalWeb, com alta de 5,6%. Nas maiores baixos do dia, o destaque fica para a Gol e Via Varejo, com quedas de 4,4% e 4,5%, respectivamente. A ganhadora da enquete de hoje é a companhia B3, com as suas ações recuando hoje em 2,44%. A companhia tem sofrido por conta da competição e pela possível junção de duas grandes companhias, a XP e o BTG Pactual. Essas duas companhias se unindo poderiam formar uma frente, de modo a abocanhar grande parte do mercado de corretagem. Apesar dessa notícia ainda ser um rumor, ela tem um risco não desconsiderado, devido ao grande porte de ambas companhias. Pessoal, esse foi mais um fechamento aqui na Levante Investimentos. Acompanhe também o nosso Morning Call, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Uma boa noite e até a próxima. Uma boa noite e até a próxima.